5 lições budistas que mudarão sua vida. E se você está começando agora no budismo, nós temos um guia essencial completo dos ensinamentos de Buda. Então, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa introdução. O budismo é uma fonte rica de sabedoria que pode transformar nossa vida de maneira profunda e positiva, com ensinamentos simples e práticos. O budismo nos mostra como viver de forma mais plena e consciente. E aqui estão 5 lições budistas que podem mudar sua vida. Vamos usar uma metáfora, metáforas para cuidar de um jardim para facilitar a compreensão dessas lições. Então, eu vou trazer aqui para você, eu vou expandir aqui, deixa eu ficar melhor. Isso. Então, peraí só um momentinho, não deu certo aqui, mas está bom. Então, já de largada, eu quero compartilhar uma coisa importante. Bom dia, Luizela, Darlan, Priscila. Eu queria compartilhar uma coisa muito importante que é assim. Aqui, se você pegar livros budistas traduzidos para o português, você vai encontrar a palavra sofrimento. Então, eu sempre vou frisar, porque podem ter pessoas novas, mas isso também é questão de aprendizado para nós. Sempre que vocês virem a palavra sofrimento, é importante vocês compreenderem que essa não é uma boa tradução, mas que até para o que as pessoas passam e vivem, pode ser que aproxime mais as pessoas desse ensinamento para que nós possamos transformar isso. Então, a palavra sofrimento, quando o Buda diz na primeira nobre verdade, como nós vamos ver aqui, que a vida é sofrimento, ele nunca quis dizer assim, a vida é sofrimento, essa não é uma boa palavra. A palavra que ele usa é duka, D-U-K-K-H-A. Então, duka, a melhor palavra seria insatisfação ou insatisfatoriedade. A vida é insatisfatória porque estamos buscando a felicidade sempre em algum lugar lá fora. A vida tem seus altos e baixos, nós não encontramos essa felicidade lá. Então, só para você saber, isso é muito importante, frisar isso. Então, aqui, a primeira lição é a primeira nobre verdade, aceitando o sofrimento, mas como eu disse para você, aceitando essa insatisfação que nós temos. No jardim da vida há momentos de sol e chuva, flores e espinhos. Buda ensinou que o sofrimento faz parte da nossa existência, assim como as ervas daninhas fazem parte de qualquer jardim. A primeira nobre verdade nos diz que a vida inclui dor e dificuldades. Reconhecer isso é o primeiro passo para lidar melhor com os desafios. O nascimento é sofrimento, ou seja, o nascimento é insatisfatório, a velhice é insatisfatória, a doença é insatisfatória e a morte é também. Então, isso está nesse sutra aqui, o Dhammakapavatana. Tem alguns nomes em palha que são bem difíceis. Então, aceitar o sofrimento como parte natural da vida, ou seja, aceitar as questões insatisfatórias, os altos e baixos da vida, nos ajuda a enfrentar os problemas com mais serenidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aceitar isso que ninguém pode mudar, porque as pessoas falam assim, então eu vou aceitar abusos, então eu vou aceitar ofensas, então eu vou aceitar discriminação. Não, o que o Buda está falando de aceitação, é aceitação desse movimento da vida que não está no nosso controle. Há insatisfação no nascimento, porque há dor, há um certo sofrimento ali. Na vida, nós temos altos e baixos, na doença também, então nós temos uma insatisfação na doença e na morte. Nós estamos insatisfeitos, nós não entendemos muito bem como as coisas funcionam e nós sofremos por isso. Então, é claro que essa insatisfação gera sofrimento, mas o Buda nunca disse que a vida é sofrimento. Ele disse que a vida é insatisfatória devido a todos esses altos e baixos que não estão no nosso controle, sabe? Então, é muito importante compreender isso. A segunda nova verdade é a raiz... Eu vou usar a palavra sofrimento, mas esteja claro que é sempre insatisfação nesse sentido, e essa insatisfação pode gerar sofrimento. Então, a raiz do sofrimento, qual é a raiz disso? Assim como as ervas daninhas crescem a partir de sementes, o sofrimento surge de nossos desejos e apegos. Queremos coisas que não temos e não queremos perder o que temos. Esse desejo incessante é a raiz do nosso sofrimento. O Buda explicou que entender essa causa nos ajuda a tomar medidas para reduzir nosso sofrimento. É o desejo que leva ao renascimento, às novas manifestações kármicas, acompanhado por prazer e cobiça, que busca satisfação aqui e ali. Isso está no Maginima Nikaya 9. E reconhecer nossos desejos é como identificar as ervas daninhas no jardim. Só assim nós podemos removê-las. Então, o Buda ensina que... Qual é a origem dessa insatisfação que nós temos? A palavra usada, na verdade, é tanha, que significa sede. Sabe quando você está sedento por algo, você quer muito uma coisa, o que a gente faz? A gente aperta aquilo, espreme e quer muito aquilo. Então, isso é tanha. Ou seja, a nossa insatisfação, que pode gerar sofrimento, ela vem da sede, do desejo, do agarramento das coisas que são o quê? Como as coisas... Qual é a natureza das coisas? É a mudança. É ser impermanente. Então, o nosso cônjuge, nós queremos agarrar e segurar com muita sede. Sabe quando você está sedento, você quer um copo d'água, ficou muitas horas sem beber, você quer muito uma água. Objetos, nós queremos agarrar e fixar objetos, mas eles quebram. Esse mouse aqui, ele vai quebrar, ele vai quebrar uma hora. Eu vou ter que trocar ele, eu não posso ser apegado por ele, ter essa sede, essa gana por ele. E todas as coisas são assim. Então, se nós não compreendemos isso, isso gera insatisfação e sofrimento. A terceira lição que muda a nossa vida, que pode mudar a nossa vida, é o fim do sofrimento. Então, há um caminho para a duka, que é essa insatisfação. Então, o Buda ensinou que é possível acabar com o sofrimento, assim como podemos limpar nosso jardim das ervas daninhas. Quando deixamos de lado nossos desejos e apegos, encontramos paz e contentamento. A cessação do sofrimento é o desapego, a renúncia, a libertação e a ausência de desejo. O Buda disse isso no Samyutani Kaya 56. Isso significa aprender a apreciar o que temos, em vez de focar no que falta. É como cuidar das flores que já estão no nosso jardim, em vez de desejar as que estão no jardim do vizinho. Isso aqui é uma coisa muito importante. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo e que você tem que vencer, que você tem que ser campeão. Então, você tem que... Eu disputei ontem, hoje é segunda-feira, nove horas estou gravando isso. Eu disputei ontem, no domingo, às sete da manhã, a prova era uma meia-maratona, só que dentro da prova, uma maratona são 42 quilômetros. Uma meia-maratona é 21 quilômetros, é a metade. Dentro dos 21 quilômetros, você pode se inscrever na prova, no percurso que eles disponibilizam. Então, você tem 3 quilômetros, que é uma caminhada, 5 quilômetros de corrida, 10, 15 e 21. Então, você se inscreve no percurso que você quiser. E aí, eu fiz 5 quilômetros. Então, nós vivemos num mundo competitivo que as pessoas querem ganhar dos outros, querem ter sucesso sobre os outros. Então, isso é uma doença, as pessoas estão competindo e querendo ganhar. E se você vê no trabalho, um querendo derrubar o outro para ascender alguma posição. Então, nós estamos sempre olhando para os outros, o que os outros têm, querendo o que os outros têm. Isso também é inveja, uma série de coisas. E quando você vira para as pessoas e fala assim, como o Buda está, como esse ensinamento, seja grato e satisfeito pelo que você já tem. A primeira coisa que as pessoas falam é, ué, mas, então quer dizer que se eu tenho uma vida mediana, se eu não tenho nada, eu vou ter que me contentar com isso? Não, a pessoa não entendeu. O Buda fala para sermos primeiro gratos ao que nós já temos. Então, aqui, eu tenho roupas, eu tomei café da manhã, eu moro na periferia do Distrito Federal, mas eu tenho uma casa que tem um apartamento que é quentinho e tem isolamento térmico, então eu não vou morrer de frio aqui dentro. Eu tenho roupas, eu tenho uma família, uma série de coisas. Então, tudo o que você já tem, você agradece aquilo. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando... As pessoas não sabem interpretar, infelizmente. Ou seja, o Buda fala assim, agradeço o que você já tem. Aí a pessoa fala assim, Ah, mas eu não posso ter outras coisas? Mas o Buda não falou que não pode ter outras coisas, que você não pode melhorar. Ele só falou para aprecie o que você já tem, tenha contentamento. Ter contentamento não exclui o fato de você não poder melhorar. Então, é uma questão de interpretação, é uma questão básica. É básico isso, interpretar. Então, quando o Buda fala, seja grato, aprecie o que você já tem, ele não está mandando você não melhorar a sua vida. Então, tudo é uma questão de interpretação. As pessoas hoje, infelizmente, e eu já produzo conteúdo há muitos anos, há mais de uma década, quando você vira e fala assim, Olha, o Buda disse A. Aí a pessoa responde assim, Ah, então ele quer dizer que não é para fazer B? Por exemplo, é a mesma coisa. O Buda falou para meditar. Ah, então quer dizer que não é para eu correr ou fazer esporte? É isso que as pessoas falam. É problema de interpretação. Infelizmente, nós estamos em um país onde as pessoas não estudam. A maioria, a grande, grande maioria. Quando você não estuda, não lê, você não sabe interpretar as coisas. Então, a gente precisa saber interpretar. Então, o que o Buda está dizendo aqui? Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Muito importante. A sensação do sofrimento é o desapego, a renúncia, a libertação e a ausência de desejos. Isso significa aprender a apreciar o que temos em vez de focar no que falta. Apreciar o que temos em vez de focar no que falta. O Buda nunca disse aqui que você não pode melhorar como pessoa, que você não pode ter uma casa melhor, mais confortável. O Buda não está falando disso. Ele fala, aprecie o que você já tem. Então, a terceira nobre verdade, essa terceira lição do que o Buda ensinou, é sobre há um caminho para superar dukkha, que é essa insatisfatoriedade que nós sentimos. E seguindo aqui, o quatro, que é a quarta nobre verdade. O caminho da liberdade. Há um caminho para liberdade, para superar dukkha. Para manter o nosso jardim bonito e saudável, precisamos cuidar dele diariamente. No Budismo, esse cuidado é o nobre caminho óctuplo, que nos guia para uma vida equilibrada e sábia. Ele inclui práticas como compreensão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. São oito passos. Este é o caminho do meio. Ó monges, ou praticantes leigos, é porque ele falava para monges naquela época. Que dá visão, que dá conhecimento, que leva a calma, ao conhecimento especial, à iluminação, ao nirvana. Então, seguir esse caminho é como adubar e regar nosso jardim. Garantindo que ele floresça. Que ele floresça, que ele cresça. Então, há o caminho para superar Dukkha, que é o nobre caminho óctuplo, que foi o que eu acabei de contar aqui para vocês. E como vocês podem observar, todas as apresentações que eu trago aqui para vocês do Budismo tem referências. Não estou falando da minha cabeça. Nada da minha cabeça. Isso aqui, a referência é do monge Biko Bode, do The Noble Eightfold Path, que é um livro dele. E a quinta lição é a prática da meditação, a calma interior. A meditação é como a água que rega o nosso jardim, ajudando as plantas a crescerem fortes e saudáveis. Meditar nos ajuda a acalmar a mente e a ver as coisas com mais clareza. E aqui um ponto bem importante. Qual a diferença de um Buda para nós? De uma forma bem grosseira, tentando explicar de uma forma bem grosseira, bem simples. Mas não se implorem. A diferença de um Buda para nós é que um Buda vê as coisas tal como elas são. Ele não tem os filtros que nós temos. Um exemplo prático. Se você acorda, como a gente diz popularmente, com o pé esquerdo, você não está bem. Talvez você não dormiu bem, você comeu alguma coisa que te fez mal, você acordou mal. É como se você colocasse um óculos com lentes vermelhas, que simboliza a raiva. Então, quando você chega no trabalho assim, a pessoa fala, bom dia. Feliz, assim, sorrindo. Bom dia o quê? Que alegria é essa segunda-feira, logo de manhã? Não, vai para lá, sai para lá, que cara chato. Ou seja, aquela lente vermelha, que são as suas emoções, as suas experiências, o que você viveu naqueles momentos, que você não está bem, vai influenciar a sua experiência no dia a dia com qualquer pessoa. Então, é importante compreendermos que nós não vemos as coisas como elas são, realmente. Nós sempre colocamos filtros. Aí, um dia a gente está deprimido, está triste, sei lá, não está tomando sol, não está fazendo exercício, não está dormindo bem, não se alimenta corretamente, não se hidrata. Aí, você vai ficar mal, realmente. Eu vi até uma pessoa, gente, as pessoas falam que, ah, eu estou assim por causa de um encosto. Não, isso não é encosto, isso não é espírito negativo. Você não come bem, você não dorme bem, você não faz exercício, você não se hidrata, não medita, não estuda, não ajuda ninguém. Você não tem nada a ver com espírito, não, meu amigo. É você que não está fazendo o que é necessário. Isso é o básico da vida. Meditação, hidratação, alimentação, sono, exercício físico, estudos e ajudar outras pessoas. Isso é o básico. Se você não faz isso mesmo, se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, você tem que parar a sua vida agora e olhar para isso. Então, muito importante saber que há um caminho para superar tudo isso, que é duka. Há um caminho para superação dessa insatisfação que o Buda ensinou, que é duka. E a prática da meditação, como eu estava dizendo, que um Buda, a diferença de um Buda para nós é a visão. Ou seja, um Buda vê as coisas como elas são, sem filtros. A pessoa, ah, Buda, você não é. Ele está calmo. Ele sabe que a pessoa não está brava, não é por causa dele. A pessoa que não está bem internamente, então ele fica em paz e depois fala ou age compassivamente. Essa é a diferença. Nós não, nós colocamos filtros, lentes, coloridas. Aí um dia você está triste por qualquer coisa, por tudo aquilo que eu falei. Não come bem, não faz exercício, não dorme bem e tal, enfim. Aí você está mal. Ah, é um espírito, é isso, é um encosto. Não, é só você que não está fazendo o básico para a sua vida. E aí você está triste. É como se você tivesse colocado um óculos com lente azul, fria, né? O azul é uma cor fria. E aí, e cores tem temperatura, né? Em Kelvins. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma luz aqui, ó. Ela agora, ela está com uma luz azul, que é uma luz fria. A temperatura da luz é fria. Agora eu vou, está vendo que meu rosto está meio branco. Agora eu vou colocar uma luz quente, ó. Meu rosto está começando a ficar avermelhado. Então, uma luz quente. Então, é como se nós colocássemos lentes e óculos de cores que simbolizam emoções diferentes. E aí, no dia a dia, a gente está tudo bem com os outros. Aí a gente põe uma coisa deprimida, um óculos roxo de estar deprimido. Aí tudo vai ser... Então, o Buda não vive assim. O Buda é uma pessoa que tem a visão clara. Ele vê as coisas tal como são. Tal como são. que em inglês traduziram para suchness. E nós podemos usar em português, né? Essa palavra como talidade. Talidade é essa sabedoria que o Buda tem, que é a visão de um Buda, que é ver as coisas tal como elas são. Nós não vemos. Nós, pessoas que não somos Buda ainda, que não despertamos, nós vemos as coisas a partir dos nossos filtros. E aí... Quando meditamos, podemos observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos apegarmos a eles ou rejeitarmos, também um parênteses, assim como observamos as plantas crescerem sem tentar controlá-las. A prática da meditação é a base para desenvolver sabedoria. Com a prática regular, aprendemos a viver no presente e apreciar cada momento. E aqui uma conclusão. Essas cinco lições budistas são como ferramentas de jardinagem que podem ajudar você a cultivar um jardim interior de paz e felicidade. Ao aceitar o sofrimento, ou seja, a insatisfação, mas lembra, a insatisfação, o Buda não falou para você aceitar o sofrimento de qualquer coisa. O Buda falou para nós aceitarmos que a vida tem seus altos e baixos. É isso que o Buda quer dizer quando ele fala para aceitarmos as insatisfatoriedades, os sofrimentos. É assim, aceite aquilo que você não pode mudar no sentido de nascimento, envelhecimento, doença, morte. Isso você não pode mudar. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que aceitar que essas coisas mudam. Essas coisas básicas da vida. O Buda não está falando para você aceitar preconceito, o Buda não está falando para você aceitar discriminação, o Buda não está falando para você aceitar abusos. Então, é aquilo que eu falei, né? Como nós somos, infelizmente, mas isso depende só da gente de mudar isso, como nós somos um povo que não estuda, que não lê, infelizmente, nós não sabemos. Se nós não sabemos ler, nós não sabemos interpretar. E aí, quando o Buda fala, aceite a impermanência, aceite as mudanças, a pessoa, não, mas eu tenho que aceitar abuso. Não, o Buda não falou isso, é óbvio. Então, a gente tem que usar o nosso discernimento, a nossa inteligência, porque nós somos inteligentes. A gente precisa usar um pouco isso, ser um pouco mais crítico. Então, ao aceitar essa insatisfação, entender suas causas, buscar seu fim, seguir o caminho correto e praticar a meditação, podemos transformar nossa vida de maneira profunda. Lembre-se das palavras de Buda, a jornada de mil milhas começa com um único passo. Então, desenvolva seu próprio jardim da mente, cuidando dele com amor e atenção. As flores da paz, sabedoria e compaixão florescerão naturalmente, trazendo beleza, harmonia e saúde. Essas foram todas as referências que eu usei para criar esse texto, livros do Chinaham, Biko Bodhi, enfim, os sutras que foram usados, os lugares. Para trazer um texto rico com referência para você. E lembrando, se você gostou disso, se você quer aprender mais sobre o Budismo, primeiro link aqui da descrição, nós temos um guia essencial completo dos ensinamentos de Buda, para você aprender tudo. E lembra, deixa um like, se inscreve, porque aí eu estou te ajudando, trazendo esses conceitos, te explicando algumas coisas. E aí, uma troca saudável, se você deixar um like, curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal, você está fazendo com que essa mensagem se espalhe. Se você está aqui até agora, porque você gosta desse tipo de mensagem, quer aprender mais sobre isso, então eu estou aqui para te ajudar. E o mínimo é você dar um like, se inscrever no canal, mandar para alguém se você gostar, e comentar. Assim a gente faz essa troca, o canal cresce, atinge mais pessoas, não é porque eu quero like, ou porque eu quero milhares de inscritos, eu quero passar essa mensagem, e eu sei que ela ajuda pessoas, porque se você está aqui, é porque você acha que isso te ajuda de alguma maneira. Então, é só isso. Não é assim, o monge quer like, o monge quer... Não, não quero like. Eu quero só que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível para ajudar essas pessoas. Então, eu queria... Tem alguns comentários aqui, se você quiser mandar pergunta, também pode fazer, fica à vontade. A Nuzela ficou muito monge, eu adquiri o guia, que é esse livro digital que eu te falei, e o podcast, mas ele acabou, o primeiro módulo, e não sei onde adquiri a sequência. Você pode me informar? Luizela, o que acontece? Esse guia essencial completo dos ensinamentos de Buda, não sei se está falando exatamente dele, ele tem 350 páginas, então ele tem todos os módulos, ele está completo. Então, não sei se você talvez não está conseguindo acessar, e nós temos o nosso WhatsApp, quem é de suporte, quem às vezes adquire um livro ou podcast ou alguma coisa, e tem alguma dúvida, você pode, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Também vou deixar o link aqui, porque aí facilita para você, desse guia, porque realmente a gente criou ele para ajudar, porque ele está muito completo, nós temos, na verdade, vários materiais para ajudar, eu vou deixar o link direto aqui, nos comentários para você adquirir, até para você ver se é esse aqui, e é isso que eu tenho para te passar. Ele está completo, ele tem mais de 300, ele tem aproximadamente 350 páginas no total. O Darlan comentou, da maratona que eu fiz ontem, na verdade não foi uma maratona, foi uma meia maratona, e dentro dessa prova de 21 quilômetros, eu corri só 5, até o final do ano eu vou correr 10, depois 15, enfim, é toda uma progressão. Eu não posso vir aqui e falar para você assim, para você que está me vendo, ah, a gente tem que cuidar do sono, tem que cuidar da alimentação, exercício, meditação e hidratação. Estudos, 6, e ajudar outras pessoas da forma que você puder. Eu não posso vir aqui e falar para você, se eu não estiver fazendo, como é que eu, isso é pura, não é ser coerente. Então, claro que eu não sou perfeito em tudo, nessas sete coisas que eu te falei, mas, eu consigo trazer isso, trazer os ensinamentos, e aplicar na minha vida. E posso vir aqui e falar com você, não adianta nada eu vir, porque o que mais tem é isso também. A pessoa não tem coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Então, se você vai lá no meu perfil pessoal, lá no Instagram, arroba monge, butsukei, me segue lá, você vai ver que eu faço triátilo, que eu me alimento bem, que eu me hidrato, que eu durmo cedo, e assim por diante. Faço meditação, hoje mesmo teve, 5 horas da manhã eu acordei. Enfim, então isso é muito importante. A Luizela falou, comentou, não é só valorizar o que já temos. O Rafael comentou, muito bom escutar tudo isso, se as pessoas começassem pelo básico, o caminho seria mais fácil. Na verdade, o básico é tudo, o básico é tudo, é a base. O básico já é tudo, se você aprender as quatro nomes verdades, colocar em prática, já é tudo. Então, porque todos os ensinamentos de Buda estão nas quatro nomes verdades, tudo o que ele ensinou está ali dentro. Bom, você poderia aprofundar em cada passo do Nobre Caminho Óctuplo, dando exemplos práticos para o dia a dia? Depois eu posso fazer uma live sobre isso também. Mas a gente, o objetivo aqui é trazer essa consciência, insights e atenção para todos esses ensinamentos. Depois nós temos outros materiais, como por exemplo, como eu acabei de comentar, coloquei o link aqui agora, esse guia essencial, completo dos ensinamentos de Buda, lá está mais detalhado. Então, eu recomendo que você adquira para você poder estudá-lo. Porque se eu for fazer os oito aqui, em um encontro, vai durar mais uma, duas horas. As pessoas não têm mais tempo, então tem que ser coisas mais curtas. Por isso que eu faço isso, eu trago aqui os temas, nós discutimos, conversamos, e aí depois, nós temos outros passos, outros materiais. Por exemplo, eu posso fazer um curso com dez aulas, vai ser pago, porque exige exige uma dedicação de tempo, mas um valor acessível, e aí eu posso detalhar todos os oito passos. Fazer, sei lá, dez minutos. Também não precisa uma coisa, um detalhe muito grande, mas eu posso trazer, sim, as coisas. E aí, eu posso fazer isso, um curso fechado com um tema específico. Ah, as pessoas têm dúvidas sobre karma. Faz um curso com dez aulas sobre karma. Então, nós temos sempre que trazer isso, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Ah, o podcast, né? Tá. O podcast, ele vai sendo construído, e novos episódios vão surgindo. Eu pretendo fazer três por semana, então, hoje vai ter mais um novo, eu já fiz o quarto, hoje vai ser o quinto, quarta-feira vai ser o sexto, sexta, vai ser o sétimo e assim por diante, tá bom? Então, eu vou gravando e vou disponibilizando lá. Já subi o quarto episódio. Nós temos também um podcast, eu tenho um podcast gratuito, que é o podcast Iluminação Diária, tenho um podcast pago, que é o podcast Mente e Ação. O podcast Iluminação Diária, ele serve para quê? Eu tenho até o link aqui também para quem quiser, quem tem interesse. O podcast Iluminação Diária, o objetivo é trazer consciência, trazer insights. Então, você traz consciência para temas, eu trago exemplos da minha vida e tudo. O podcast Mente e Ação é justamente para isso, as pessoas às vezes, ele, às vezes ele tem, as pessoas de forma geral, elas tem muito esse aspecto de querer ouvir e ler, mas não vai para a prática, isso é um problema, senão você vira uma biblioteca ambulante e isso não serve para nada. Ser uma biblioteca ambulante com conhecimento não serve para nada. Então, o objetivo do podcast Mente e Ação, ele é R$12,90 por mês. É só, é assim, você não faz nada com um recurso desse, mas você pode aprender muita coisa assinando o podcast. E por que eu tenho esses cursos, os livros digitais? Porque é um meio que sustenta o meu trabalho, a minha vida para que eu possa fazer esse trabalho. Você está aqui gratuitamente de segunda a sexta às nove horas recebendo conteúdo gratuito, eu preciso ter tempo para isso. Aí tem pessoas que, ah, por que é pago? O Buda não cobrava. Não, o Buda não cobrava, mas ele estava em um país onde ele recebia doações, então ele não precisava trabalhar, ele recebia terras, ele recebia comida, ele recebia recurso financeiro para poder sustentar a comunidade. Só que nós vivemos num país onde você precisa trabalhar e eu sou monge zen, então eu tenho que me sustentar. Então, quando você adquire, assina o podcast, entra na comunidade online, que é paga ou num livro digital, o que você está fazendo? Você está contribuindo para que esse trabalho exista. E aí, como as pessoas adquirem esses materiais e eu tenho recurso financeiro, eu não preciso ter um trabalho fora e não, e aí eu tenho a oportunidade de estar aqui produzindo conteúdo gratuito para você. Entendeu? Essa é a questão. Nós não estamos num país onde as pessoas fazem doação, ninguém está nem aí se eu estou passando fome ou não, se eu estou passando dificuldade financeira, ninguém está nem aí, porque nós estamos num país onde você tem que trabalhar e se sustentar. Doar é, não está certo. Então, como eu não estou na época do Buda onde ele recebia recursos, reis davam, príncipes davam terras, dinheiro, roupas, comida para o Buda, por isso que ele não cobrava nada. Mas eu estou num país onde as pessoas não fazem isso. Então, quando você adquire, vamos supor que alguém reclame, ah, você tinha que dar tudo de graça. Não, para eu fazer esses conteúdos gratuitos, como eu faço há mais de 10 anos, eu preciso de tempo, certo? Só que se eu dedicar meu tempo aqui e não tiver algum recurso mínimo para eu sobreviver, sustentar eu e minha família, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo de Budismo e arrumar um emprego em uma empresa. É isso. Não dá para fazer as duas coisas. Então, eu gosto até de explicar sobre isso. Poucas pessoas têm esse tipo de mentalidade. Não, o Buda não cobrava, claro que ele não cobrava, ele recebia dinheiro, terras, roupas, tudo de príncipes, reis, que doavam para ele. Então, por isso que ele não precisava. Mas eu não sou Buda e eu estou num tempo onde é o capitalismo. Então, por isso que eu tenho que criar um podcast, eu tenho que criar livros digitais e colocar isso para as pessoas comprarem, senão eu não consigo fazer esse trabalho. É simples, é muito simples. Não é que eu quero enriquecer, ah, o monge vai comprar um avião. assim, mal dá para sustentar as coisas. Então, muito obrigado. Aí eu estava só explicando, coloquei o link aqui, do... isso, do podcast, que aí o podcast Iluminação Diária tem quase mil episódios, tem sete anos que eu produzo gratuitamente. Aí ele traz insights e conceitos, ele traz consciência. e o podcast Mente e Ação traz você, são exercícios. Eu trago uma introdução, mas depois eu dou exercício prático para você colocar esses ensinamentos em prática no seu dia a dia. Então, muito obrigado. Já temos aqui 30... Eu sempre acho que vou fazer 10, 15 minutos, mas aí vou falando e dá muito tempo aqui. Então, muito obrigado. Um bom dia para você. Espero que esse trabalho que te ajude de verdade e 95% de tudo que eu faço há mais de uma década é gratuito e aberto para qualquer pessoa. Poucas coisas são pagas para que esse valor sustente o meu tempo para que eu possa estar aqui gratuitamente fazendo quase mil podcasts, mais de cinco, sei lá, quase 10 mil posts no Instagram, porque eu apaguei vários já. Mais de 800 vídeos aqui gratuitos no YouTube. Ninguém pode reclamar que eu não faço nada gratuito. Espero que ajude realmente vocês. Um grande abraço. Gashu. 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 Gashu.